Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje você vai vir comigo para dentro da floresta amazônica à noite. Vamos ver quais animais nós vamos encontrar à noite dentro desse ambiente. E você, vem comigo! Olha só, esse bonitão aqui é um rebugutatus, ele é um tipo de cururu, é uma espécie de cururu. Ele é parente do sapo cururu convencional, a diferença é que esse daqui tem essas costas bem amareladas. Ele vive no solo e se alimenta de uma variedade muito grande de presas, principalmente em vertebrados. Mas claro, pode predar algum pequeno vertebrado. E olha que interessante, ele tem um carrapato aqui na perna dele. Esses animais, eles também estão sujeitos... Vou ficar melhor tudo. Eles também estão sujeitos a serem parasitados por ectoparasitas. Ou seja, aqueles parasitas que ficam na pele, ficam fora e não dentro como os endoparasitas. Então olha só, as glândulas de veneno... Vem cá, Rebo. Deixa eu dar um estimulado aqui nessa glândula, para vocês verem o veneno minando aqui. Ó! Veio na câmera, inclusive, para proteger meu olho aqui. Ó! Caramba, hein! Olha o veneno dele. Claro que esse veneno é passivo. Só ocorre envenenamento se alguém tentar comer esse animal. E aí você tem nesse veneno aqui, cardiotoxinas bem poderosas. Vai lá, cara! Membros anteriores e posteriores do mesmo tamanho. Então sapos vão se movimentar com saltos mais curtos. Olha aí! O veneno lambrecou bem no flash do celular. Eu não tenho como filmar, porque eu estou filmando com o celular. Agora eu vou limpar o veneno amarelado. Olha o tripé também pegou. Isso aqui é veneno. Esse Rebo tem a capacidade de espirrar esse veneno mais longe. Você seria capaz de meter a tua mão dentro de um salveiro? É claro que não. Nós sempre vemos as saúvas como formigas que destroem tudo. E pensamos que é impossível algum outro animal entrar no salveiro, correto? Errado! Esse sapinho aqui consegue fazer isso. Ele mora tranquilamente dentro do buraco das saúvas. E como é que ele consegue fazer isso sem ser atacado? Ele produz uma substância que quimicamente torna ele invisível para as saúvas. Ou seja, é um odor que é semelhante ao que as saúvas conhecem e é como se ele fosse uma grande saúva. Ele fica quimicamente invisível. Logo, por ele ser invisível, ele não é atacado. Sem falar que ele tem duas linhas no dorso que também tornam ele muito parecido com dendrobatídeos, que são sapos venenosos, principalmente que ocorrem aqui na Amazônia. Que coisa interessante, né? Esse é o Littodice lineatus. Eu, inclusive, tenho um short aqui explicando sobre ele. Olha aí, cara. Vai deixar eu te pegar, meu? Olha aí, deixou. Olha que bacana. Olha só, e um pouco à frente aqui, o primo. Famoso sapo cururu, rinela marina. Esse animal que eu já mostrei em tantos vídeos, que é um anfíbio terrestre, 100% terrestre, porque ele tem as perninhas anteriores e posteriores do mesmo tamanho. Olha só, ele está se inchando como mecanismo de defesa. Isso que você está vendo aqui é uma glândula de veneno, que produz um veneno leitoso extremamente tóxico, apenas se você tentar mastigar esse animal. Ou seja, é uma defesa passiva. Apenas para salvar a vida dele se alguém tentar mastigá-lo. Como ele é 100% terrestre, ele vai ter a pele um pouco mais seca. Olha que brabo. A pele um pouco mais seca. Por quê? Porque ela é rica em... Queratina, justamente para poder lidar melhor com a abrasão que ele tem ao solo. Esse animal é extremamente importante porque ele se alimenta de uma gama muito grande de animais que para nós são nocivos. Olha só que coisa linda. Uma filomedusa ou perereca macaco. Essa daqui é uma filomedusa availante. E no solo. Apesar de perereca serem animais predominantemente... Vivem em estratos de vegetação. Essa está no solo. Provavelmente comendo mosquito, alguma coisinha que está vacilando aqui. Olha que bicho bonito. Olha o olhão dela. Show de belezura. Eita. Olha só. Esse aqui é resultado da chuva de hoje que choveu o dia todo. O rio tomou a trilha. E aqui tranquilamente está na cintura para poder continuar. E eu não quero molhar Mipezitos. Então vou dar um retorno ali pelo lado. Vou fazer um contorno. Isso aqui é a Amazônia, meu irmão. Na época plena de chuva. Olha só. Ali é a foz aqui do rio. E aqui é a trilha. Vou dar o retorno aqui. Olha só. Olha o tatu. Tatuzinho lá. Tatu galinha. Olha só. Teoricamente aqui dentro era para estar protegido. Bacana. Legal. Olha aí. Alguém se deu bem aqui hoje. Olha aí, dona lagartixa. Baratuxa que ela pegou aí. Olha só. Olha que bicho fantástico. Esse é um condor preencilis. O famoso porco espinho. Olha só como ele eriça esses pelos. Na verdade, esses pelos, esses espinhos, são pelos modificados. E recobrem todo o corpo desse animal. Ele é semi-arborícola. Ou seja, ele anda tanto no chão quanto pelas árvores. E ele se alimenta de tudo que ele conseguir. Principalmente frutos. Diferente do que as pessoas pensam, esses pelos não são lançados. Olha só que bacana. Ele está um pouco chateado. Porque eu estou aqui. Então, ele eriça esses pelos aí, esses espinhos, que machucam bastante, para me ameaçar. É muito comum cachorros se darem mal com esse bicho. Porque vão tentar morder e acabam cheio de espinhos na cara. Show, né? Vai lá, cara. Vai-te embora. Se desarma. E é isso, meus amigos. Vocês viram só que bacana? Dois tatuos. Porquinho e espinho já aqui fora. Não achei nenhuma serpente, mas valeu a pena. Os animais estão aí. É só a gente saber realmente como procurar e fazer silêncio. Espero que vocês tenham gostado desse rolê noturno. Se você gostou, dá o like. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E ative as notificações. Que vocês sejam sempre fortes e corajosos. Uma ótima semana. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!